Música Olá meninas, mais um vídeo e hoje é a terceira aplicação do desafio BB Pra quem não viu, a segunda aplicação tá junto com o vídeo de como eu finalizo e solto os meus cachos Hoje na verdade é o day after do cabelo, porque eu lavei o cabelo ontem Só que não deu pra vir gravar, então eu vim gravar hoje E foi até bom, porque aí vocês podem ver como é que tá o meu cabelo no day after E ele tá desse jeito aqui, tá muito definido os cachos Ó, a maioria dos cachos estão bem definidinhos Principalmente nas pontas, porque eu fiz aquele twist a seco Então, o meio ele dá uma soltada, mas as pontas permanecem com os cachos Não sei se vocês conseguem ver aí Tá, e eu vou tentar puxar uns cachos aqui Ó Ó, esse aqui tá bem definidinho Tem uns que ficam mais na ponta mesmo Mas outros ficam todos definidos Ó Deixa eu ver Ó E eu tenho notado uma coisa, que os cachos aqui de cima Eles são um pouco mais... Além de ser um pouquinho mais cheio Eles são um pouquinho maiores do que os cachos que ficam em volta do cabelo Então, ontem eu percebi isso, que esses cachos aqui são mais soltinhos E esses aqui em volta são os cachinhos menores Mas eu ainda não consigo definir muito bem esse cabelo Tá, eu só sei que ele é tipo 4 Então, o shampoo e condicionador que eu usei ontem foram esses dois aqui da Seda Tá até com o precinho aí Condicionador 7,30, shampoo 7 reais Tá, e quem viu o vídeo de como eu finalizo os outros meus cachos Viu que eu falei que o shampoo deu uma ressecada no meu cabelo Nessa segunda aplicação, porque ele é um shampoo com sulfato Nem todo shampoo com sulfato recepa meu cabelo Mas esse daqui, como ele não tem uma característica hidratante Mas sim, ele fala de crescimento fortificado Ele não tem nada assim que seja pra proteger o cabelo do sulfato Nada pra hidratar Então, eu fiz uma dica no canal da Jaque Que é você usar o condicionador primeiro e o shampoo por cima Você vai molhar o seu cabelo normalmente Como se você fosse passar o shampoo Só que primeiro você passa o condicionador E por cima você vem aplicando o shampoo Tá, e aí nessa primeira etapa Onde você passa o condicionador Você não precisa passar o condicionador Mexa, mexa Como eu falei pra vocês que eu tô fazendo agora Você pode passar o condicionador grosseiramente E vem aplicando o shampoo por cima E aí o que isso vai fazer? O condicionador vai criar uma camada de proteção no seu cabelo E quando você for passar o shampoo Ele não vai agredir tanto Depois do shampoo Eu usei novamente a máscara da Griffos Então eu fiz uma etapa de nutrição Tá, tá aqui o valor E junto com a máscara da Griffos Eu usei dessa vez o azeite de oliva extra virgem Aquele que eu comprei pro desafio Tá, no valor de R$9,90 E eu tô me surpreendendo com o azeite, gente Porque eu achei que eu ia ter necessidade de fazer o óleo de coco Pra usar assim, como reparador de voltas Só que na verdade Ontem eu usei o azeite de oliva Junto numa misturinha que eu fiz pra usar como living E que eu vou explicar pra vocês ainda E hoje, na hora de soltar os cachos Depois dos twists que eu fiz ontem Eu passei um pouco de azeite na mão E vim soltando Então eu tô achando que meu cabelo tá com um brilho assim legal E o azeite de oliva, por incrível que pareça Não deixa o cheiro no cabelo Porque se você cheirar o azeite Ele tem um cheiro meio de salada Mas quando você passa no cabelo Ele some, o que predomina mesmo é o cheiro do living E nessa segunda aplicação da máscara da Griffos Com o azeite de oliva Eu achei que funcionou melhor do que com o óleo de rícino E eu não coloquei óleo de rícino Coloquei apenas o azeite de oliva extra virgem E eu achei que nutriu melhor Porque eu senti aquela coisa do cabelo derretendo Então eu indico pra vocês Se forem usar a máscara da Griffos como nutrição Vocês podem usar com azeite de oliva Que pra mim deu super certo E aí na hora de finalizar o cabelo O que eu fiz? Eu fiz uma outra coisa diferente também Que foi Eu usei o condicionador pra finalizar Esse condicionador aqui da seda Que ele não tem derivado de petróleo na composição dele Então eu usei ele como living E aí daquela minha mistura da máscara da Griffos Com o azeite de oliva Tinha sobrado um restinho Bem pouquinho mesmo Então pra não jogar fora Eu misturei o condicionador junto Mas o que deu o mesmo efeito de finalização Foi o condicionador Que foi o que tinha uma quantidade maior E nessa minha experiência com o uso de condicionador com living Eu gostei muito Eu usei também a técnica de fitagem Pra passar o condicionador Eu não gosto muito de fazer fitagem Porque acho que o cabelo encolhe Mas com o condicionador eu me surpreendi Porque o meu cabelo não encolheu tanto Ele encolheu o normal que encolhe mesmo Eu até postei fotos no Facebook E eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês verem Então eu não achei que encolheu tanto com o condicionador E aí como eu falei pra vocês Ontem eu fiz o twist E o cabelo hoje tá assim Então usando assim o condicionador Pra fazer fitagem Eu gostei Porque não encolheu tanto E no day after ele ficou assim bem definido E continuou com o volume Porque eu fiz a técnica do twist Então com certeza eu vou experimentar mais vezes O uso do condicionador pra finalizar Então meninas Por enquanto é isso Eu espero que vocês tenham gostado Beijos e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!